Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Horas frenéticas do Náutico no mercado, os últimos instantes foram de contratações na busca pelos próximos reforços que darão um contexto diferente à equipe do Náutico para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E desta vez a busca foi por um ponta, um atacante que atue pelos lados do campo, um lanceio da torcida do Náutico e Vinícius Leite, é o nome encaminhado com o Timbu para a sequência do Campeonato Brasileiro. A partir de agora a gente fala sobre esse atacante, uma boa contratação na minha visão e claro que o torcedor vai conferir detalhes a respeito deste atleta. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vê aqui embaixo o botão vermelho de se inscrever, ajude o nosso trabalho, deixe o like nesse conteúdo e claro, deixe seu comentário a respeito dessa nova contratação do Clube Náutico Capibarib, Vinícius Leite, atacante que inclusive estava no Paissandu. Será que a diretoria do Náutico foi lá na porta do técnico L dos Anjos, do ex-executivo de futebol, Ari Barros e só? A gente está precisando de um ponto, a gente está precisando de um atacante. Será que essa boa relação de Bruno Becker, da própria Tati Roma e de outros diretores alvirrubros, eles foram fundamentais agora para essa aquisição? Muitos torcedores vão citar que a contratação de Vinícius Leite, ela é tardia e eu concordo. No entanto, é um jogador que passou por um período onde nas últimas partidas já não vinha sendo tão utilizado pelo Paissandu na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, no ano passado, foi peça fundamental da equipe do Papão no acesso da Série C para a Série B e como eu falei e destaquei há pouco, assim como o Matheus Melo, que foi confirmado na noite desta quarta-feira, já começo de quinta-feira. São jogadores que, se o Náutico tivesse contratado 3, 4, 5 rodadas atrás, a situação seria bem diferente do 12º lugar que hoje o Náutico ocupa na classificação da CBC. Mas falando sobre Vinícius Leite, é um atacante ambidestro, é um jogador que, como dito, tanto atua pelo lado direito como pelo lado esquerdo de campo, tem 30 anos, é um jogador de baixa estatura, 1,67m, um velocista, jogador que tem como a sua principal característica esse confronto contra um adversário, esse chamado x1, o confronto 1x1 no drible, na questão da amplitude em campo. E trata-se de um jogador que, lógico, não se notabiliza pelo número de gols, mas pelo número de participações, assistências, desde as suas últimas temporadas, quando ainda defendia lá atrás as cores do Havaí. Foi jogador do Havaí em 2021, teve boas participações com a camisa do Leão Catarinense, também já foi jogador da equipe do Vila Nova. No Vila Nova a passagem não foi tão boa assim, apenas 13 jogos, 2 assistências, diferentemente do no Havaí, que em 2021 foram 53 partidas, 2 gols, 4 assistências, boas atuações que lhe renderam, na maioria das vezes, a titularidade. E nos últimos anos foi um jogador que foi peça frequente na equipe do Papão. O Paysandu atuou na temporada 2023, com 29 jogos e 5 gols, inclusive uma das temporadas mais artilheiras da carreira de Vinícius Leite, que são números normais até para um ponta. Não se trata de um centroavante, se trata de um jogador que é aquele auxílio, é aquele motorzinho pelos lados do campo, 5 gols em 29 jogos, por mais que a gente encontre números maiores de outros pontas, mas estamos nos tratando de uma contratação para jogar a terceira divisão nacional. E no Paysandu, nesta temporada, em 2024, foram 20 partidas, com 3 gols anotados e 3 assistências. Foi um Vinícius Leite mais participativo, obviamente que no começo da temporada, nos jogos do Campeonato Paraense, também na disputa da Copa Verde, mas no Campeonato Brasileiro, como a gente ressaltou há pouco, um jogador que acabou perdendo espaço, muito pelas contratações e pelos objetivos que o Paysandu tem dentro da segundona. É uma outra realidade. Mas, em se tratando da realidade do Náutico, é um jogador que chega para jogar, chega com o status de titular, na minha opinião, junto até com o próprio Gustavo Maia. Vai ser muito interessante acompanhar a composição ofensiva do Náutico, o trio de ataque do Náutico com o Gustavo Maia de um lado, Vinícius Leite do outro, e um centroavante, ou Paulo Sérgio ou Bruno Mezenga. Vai ser uma dor de cabeça muito positiva para o técnico Bruno Pivete, que vai ganhar uma opção de peso, um cara que tenha totais condições de, em forma, já chegar, vestir a camisa alvirrubra e já, quem sabe, resolver algumas partidas. Não acredito que para esse final de semana não há tempo hábil para isso, mas, assim como o Matheus Melo, assim como o Henrique Lordeiro, as contratações recentes do Náutico, esses jogadores ficam para a partida do próximo domingo, dia 14, contra o Figueirense nos aflitos. Então, são jogadores que, numa chamada metade da primeira fase, da chamada fase de classificação, eles terão aí, para frente, mais sete, oito partidas para mostrarem serviço. E, pelo nível das contratações que o Náutico vem apostando, principalmente do meio para frente, o Náutico pode, quem sabe, mudar um pouco esse patamar ofensivo. Eu, pelo menos, criei essa esperança. São jogadores que, até por nomes, e também pelo que eles vêm demonstrando em suas equipes recentes, antes de vir ao Timbu, eles podem, quem sabe, sim, dar uma composição diferente, um Náutico que pode incrementar mais com variações táticas de jogadores que têm características bem distintas. Então, trata-se aí de jogadores que podem, sem dúvida alguma, resolver algumas situações para o Náutico. E Vinícius Leite é um deles. É um cara que, para mim, ele pode auxiliar bastante e ser essa peça que faltava, esse ponto que o torcedor tanto clamava, tanto nas arquibancadas como nas redes sociais, que o Náutico pudesse contratar, que pudesse ser esse diferencial e a capacidade de ser esse diferencial, Vinícius Leite, para mim, ele possui. E eu, logicamente, que vou querer a opinião do torcedor Alvi Rubro. Vinícius Leite, na informação dada agora pela manhã, pelo GE, de que o novo atacante do Náutico, o novo velocista, o ponta que o torcedor tanto esperava, ele já tem acerto encaminhado e deve ser o novo atacante Alvi Rubro para a sequência dos trabalhos na terceira onda. Comenta à vontade, deixa o like neste conteúdo, este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!